Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. O divórcio não é a melhor saída. Malaquias 2,16 diz, Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Portanto, tenha cuidado e não sejam infiéis. O casamento foi instituído por Deus, mas o divórcio não. O casamento é a expressa vontade de Deus, mas o divórcio não agrada o Senhor. Deus ama o casamento, mas odeia o divórcio. O divórcio é tolerado por Deus, por causa da dureza do coração, mas jamais é ordenado por Ele. O divórcio é o abandono do amor, a quebra da aliança conjugal, a negação do perdão. Em virtude da decadência dos valores morais da sociedade, o divórcio tem sido estimulado e até aplaudido como uma conquista, e não como um fracasso na família. Entendemos que muitas pessoas cometem erros e se casam por motivos os mais absurdos, e que há pessoas que desrespeitam, maltratam e até violentam seus cônjuges. E isso também não é da vontade de Deus. Por isso, casamentos são desfeitos, famílias são arrebatadas emocionalmente, e filhos ficam órfãos de pais vivos. Definitivamente, essa não é a vontade de Deus. Existem duas cláusulas de exceção para o divórcio. A infidelidade conjugal, Mateus 19, 9, e o abandono irremediável, 1 Coríntios 7, 15. Em Mateus 19, 6, Jesus diz que ninguém separe o que Deus ajuntou. E o contrário também é uma verdade. Ninguém deve unir o que Deus separou. Isto é, se Deus não uniu, ninguém deve unir. Vou dar um exemplo. Deus proibiu ao seu povo o casamento dos filhos de Israel com os filhos dos pagãos, dos idólatras, porque era um jugo desigual. Mas, infelizmente, o povo desobedeceu e sofreu as consequências. E eu entendo que até hoje há uniões que não são da vontade de Deus. Portanto, Deus não uniu. E se Deus não uniu, o homem não pode unir. O que eu quero destacar é que o casamento deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. E que não haja divórcio. O perdão é melhor do que o divórcio. O divórcio não é a melhor saída para as crises conjugais. A reconciliação é melhor do que a separação. O amor vence todas as diferenças e os defeitos. Vamos orar? Senhor, oramos por todos os casais que estão enfrentando crises conjugais. Que o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, vença todas as crises. Fortalece, Senhor, o teu povo. Fortalece os casais, as famílias, Senhor. Socorre-os para que não haja divórcio. Para que o perdão seja exercitado cada dia e o amor vivenciado. Que a paz, a harmonia e a alegria estejam reinando em cada casamento, em cada lar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar esta mensagem com alguém. Deus te abençoe.